Que desafios é que se colocam à sustentabilidade na taxonomia? Nós temos claramente uma grande necessidade de acelerar este tema do ambiente e de estarmos com uma preocupação grande sobre o caminho para a sustentabilidade e para o carbono zero. E os desafios são, há um conjunto de regras que têm exatamente a ver com este tema da taxonomia que vão ditar quais são na prática os setores, as empresas, os negócios e o que é que eles têm que se transformar para poderem na prática terem condições mais favoráveis no crédito dentro dos bancos. Nós vamos ter que ter sempre um cuidado muito grande com o crédito não verde que vamos ter nas carteiras porque eles vão implicar mais capital, isso vai ter um maior esforço e isto vai não só excluir no futuro um conjunto de possíveis créditos, possíveis investimentos, mas também, pior, vai encarecer bastante esse mesmo crédito. Não vamos querer que isso aconteça e por isso o que nós estamos aqui a fazer na prática é ajudar as empresas, as pequenas, aquelas que têm menos capacidade eventualmente de contratar consultores, de estar mais desperto ou ter volumes suficientes para fazer esse investimento, despertá-las para a necessidade de fazer essa transformação antes de que as ditas regras, que fazem parte da dita taxonomia, venham a prejudicar os seus investimentos e o seu crescimento. E as empresas estarão preparadas para isso? Esperemos que sim, nós estamos aqui exatamente a alertar para esse tema. Estamos a fazer também com que elas colaborem, trabalhem entre si. Por isso eu acho que o que estas ações têm de interesse é despertar uma relação entre elas, trocar experiências, pôr em contacto e também de certa maneira ajudarmos naquilo que for possível do nosso lado para alertar para os aspectos em que eles devem focar imediatamente. Não é possível fazer tudo ao mesmo tempo, além disto, este tema da taxonomia é dinâmico, por isso as regras estão sempre a ser adaptadas e por isso é muito importante é começar, trocar experiências e nós não podemos ajudar, vamos estar aqui. Nós também temos muito interesse porque sem empresas e sem a economia nós não vamos conseguir evoluir. E a integração da inovação neste campo é essencial? É completamente essencial. A inovação pode ser encarada de várias formas e eu chamava talvez a atenção para o tema da inteligência artificial, que é um dos temas em que nos pode acelerar todo o conhecimento, a recolha de dados e a estruturação de dados, mas claramente que vai ser fundamental, depois há outro tipo de inovação, nomeadamente nas tecnologias que podem incorporar na transição para um verde mais económico, porque o tema, um dos desafios muito grandes para o tema da sustentabilidade é quanto é que isto nos vai custar no curto prazo e às vezes isso é um travão porque na fase inicial vai ser mais caro, as energias verdes inicialmente quando começaram eram mais caras, agora se calhar já quando olhamos para várias delas não são, então quando o petróleo começa a chegar aos 100 dólares, claramente que esse poderá não ser um tema. Por isso há aqui uma fase inicial que é preciso ter visão e é preciso investir e a inovação e essa inovação passa por vários ângulos, são aqueles que eu referi.